oi oi gente feliz 2017 eu espero que vocês tenham tido uma linda virada uma virada iluminada e espero que vocês tenham começado 2017 super bem a gente está aqui hoje para dividir um pouquinho com vocês como foi nosso final de ano o nosso final de ano de 2016 começou super feliz e animado com a chegada dos meus pais por aqui foi o nosso maior presente de natal de ano novo ter a vovó anice e vovô nanda aqui com a gente aliás essa tem sido uma das coisas mais difíceis pra mim de morar aqui nos estados unidos de morar tão longe do brasil é ficar longe dos meus pais e da minha família toda eu quando morava no rio mesmo não morando na mesma cidade que minha família que os meus pais eu sempre dava um jeitinho de a gente vê eles com bastante frequência pelo menos a cada dois meses e agora aqui na califórnia a distância é muito grande infelizmente a gente não tem conseguido se ver com a mesma frequência que a gente se via antes então a saudade fica gigante a última vez que a gente se viu foi no aniversário de um ano do lucro ou seja seis meses atrás então a gente tava assim morrendo de saudade a gente não via a hora de se encontrar o dia que eles chegam é sempre a maior alegria pra gente o dia que eles vão embora é sempre um dia super triste pra gente eu acho que dessa vez essa despedida não vai ser muito fácil porque o lucro já está grandinho o suficiente pra entender melhor e sentir mais a falta deles está super apegado a eles e eles chamam vovó vovô o dia inteiro então assim eu não quero nem pensar a hora que chegar a hora deles terem que voltar para o brasil e essa hora está chegando não quero pensar muito não desde que eu comecei a namorar o bob que a gente se divide nas festas de finais de ano a gente passou um ano no brasil com a minha família e um ano aqui nos Estados Unidos com a família dele como no ano passado a gente passou no brasil com a minha família aliás foi a primeira vez do lucro no brasil com toda a minha família ele conheceu meu pai minha mãe meu irmão e minha cunhada meus sobrinhos que tinham vindo pra cá logo depois que nasceu mas ele ainda não conhecia minha família toda meus avós meus tios meus primos foi uma delícia ver o lucro no colo de todo mundo que eu amo tanto e que eu morro de saudade então esse ano era a gente passar as festas aqui nos Estados Unidos com a família do bob mas como tinha muito tempo que eu não via meus pais pra nossa alegria eu consegui convencer eles a passarem o final de ano aqui com a gente e esse ano foi o primeiro natal dos meus pais aqui nos Estados Unidos com a gente no frio então eu achei que seria legal mostrar pra eles um pouquinho dessa tradição que existe aqui de comprar árvore de natal natural então eu levei eles num desses lugares onde eles vendem as árvores mas pra gente passear e pra eles conhecerem a gente acabou comprando a nossa árvore esse ano porque a gente está no meio de uma mudança grande de casa e também porque a gente ia passar o natal em São Francisco na casa da avó do bob onde ela tem sempre uma árvore linda esperando pela gente agora no ano que vem a gente vai comprar nossa árvore sem falta pra gente montar na casa nova e o Luca que vai me ajudar a decorar a árvore todo ano no natal a família do bob se reúne na casa da avó e da tia dele em São Francisco e é super gostoso porque a gente passa 4, 5 dias com todo mundo junto a gente tem memórias lindas e super especiais do nosso natal em São Francisco eu lembro que logo depois que a gente começou a namorar o bob já me levou pra passar o natal com a família dele eu lembro do natal em que a gente anunciou o nosso noivado e o nosso último natal por lá a gente anunciou que eu estava grávida de 3 meses do Luca foi muito gostoso e muito especial e esse ano não foi diferente foi o primeiro natal do Luca e da vovó Anissa e do Bobonando em São Francisco a viagem foi super tranquila embora viajar com criança não seja sempre a coisa mais fácil do mundo a gente tem que lembrar de mil coisas, carregar mil coisas é sempre um pouquinho cansativo mas sempre vale a pena né olha só, um pouquinho mala né gente são quatro ditos e um neném indo daqui pra São Francisco 5 horas de viagem de carro a gente vai à noite com o Luca dormindo que é a melhor manhã esse daqui é do vovô e da vovó que é da mamãe e do papai a gente vai dar banho, vai dar jantar, vai pôr pijama e vai pôr o Luca no carro a gente tem que viajar cara eu falei, eu vou viajar pessoal é minha hora de mimir, eu vou viajar oi, bom dia, tá bom dia car o Luca dormiu a viagem todinha só acordou na hora que a gente chegou aqui que a terceira do verso que ele sempre acorda com luz com a gente conversando mas o versinho já estava montado que a Brenda já tinha montado pra gente aí eu dei um mamazinho e voltou a dormir rapidinho dormiu até as sete da manhã viajou e fui lá nesse nosso Natal a gente ficou agarradinho em quem a gente ama teve muita criança pra fazer a nossa noite feliz mais feliz ainda teve todo mundo preparando tudo junto o legal do Natal é isso todo mundo fazer tudo junto essa é a grande graça teve muita comida gostosa feita com amor teve muita música e teve um jogo de trocas de presentes que eu acho super divertido que eles fazem todo ano por aqui eu adoro a gente acabou de fazer um jogo super legal que é uma troca de presente que eles chamam de White Elephant Gift eu nunca vi no Brasil, deve ter o presente do elefante europeu é super legal porque ninguém pode comprar nada a gente tem que dar um presente que a gente já tenha em casa ou que a gente fez não pode comprar alguma coisa que você tem que você ganhou e talvez ganhou ou que você fez então assim é super bacana e os nossos presentes que a gente trouxe esse ano foram os mais disputados porque você vai lá e escolhe o presente e alguém pode roubar esse presente até três meses na terceira roubada o presente está congelado ninguém mais pode borrar eu consegui ficar com o presente que eu queria congelado até o final minha mãe pegou um presente super bacana e foi super divertido todo ano é divertido eu ganhei esse potinho aqui olha, cheio de surpresas e feito com muito amor tinha muito de chocolatinho aqui dentro vários chazinhos e além disso tudo a pessoa que fez fez com o maior carinho porque ela encheu o pote de bilhetinhos escritos à mão e assim com várias mensagens de positividade de motivação eu poderia ficar aqui lendo uma por uma porque são super lindas mas eu vou ler a que mais me tocou e a que eu acho que é a mensagem que eu quero levar para o meu ano de 2017 essa mensagem diz quando você não pode controlar o que está acontecendo desafie você mesmo a controlar a maneira com que você responde ao que está acontecendo porque isso é onde está o seu poder eu achei super legal não importa o que acontece com a gente o que importa é a maneira com que a gente reage a atitude que a gente tem diante das coisas que acontecem com a gente eu achei super legal vai ser a minha resolução pelo ano de 2017 e na manhã do dia 25 no dia do Natal rolou uma troca de presentes entre as famílias no café da manhã o Luca ficou encantado com esse presentinho que a gente deu para ele de 9 dólares já tem um tempo que ele anda meio obcecado por carros ele acorda falando car, car vai dormir falando car, car, car o mundo dele se resume a car então assim quando ele abriu e viu que tinha um carrinho ali dentro nossa e ele anda apaixonado por esses carrinhos pequenininhos ele também ganhou um carrão grandão da mãe do Bob o dia antes da gente ir para São Francisco e ele também ficou apaixonado mas o que é legal é que ele ficou tão apaixonado pelo carrinho pequenininho quanto pelo carrão grandão isso que é bacana nas crianças eu e o Bob a gente combinou esse ano que a gente não precisaria trocar presentes isso porque daqui a pouco a gente está de mudança para casa nova casa que a gente sempre sonhou e que a gente batalhou tanto para conquistar e a gente resolveu que não tem presente maior do que esse mas acabou que a gente se surpreendeu com presentinhos simbólicos eu acabei fazendo uma surpresinha para ele dando um porta-retrato com fotos dele e do Luca e ele me surpreendeu com uma caixinha de joia quando eu abri era a chave da casa nova achei super fofo a gente passou uma manhã no centro de São Francisco com o Luca e com os meus pais para a gente curtir bastante a cidade nesse clima lindo de Natal foi super divertido Luca a gente está aqui na Union Square está frio está muito frio mas está vazio não tem muita gente está super tranquilo foi super gostoso a gente veio dirigindo em vez de pegar o metrô porque não tinha trânsito viemos com a umbrella com o carrinho com o carrinho guarda-chuva que é super fácil e o Luca está se espetindo está todo encapotado a gente está bem pertinho da Union Square numa rua chamada Stockton eles fecham essa rua não passa carro e eles colocam essa grama que é uma grama falsa e é perfeito para os pequenininhos que eles podem se jogar e brincar vamos Luca essa grama falsa é perfeito para as crianças brincarem esse ano eu percebi claramente como o Luca curtiu e se encantou com o Natal as luzes a decoração a festa de estar junto com a família ele sentiu mesmo e curtiu mesmo essa energia boa do Natal é muito lindo a gente ver o Natal através dos olhos dos nossos pequenos a gente se sente um pouco como se a gente tivesse voltado a ser criança eles fazem a gente acreditar de novo naquela magia do Natal e no ano novo a gente voltou para casa e resolveu ter uma virada de ano bem calma bem tranquila típica de quem tem criança pequena a gente resolveu fazer um jantarzinho em casa para os amigos que tem criança um jantarzinho bem cedo bem tranquilo e bem divertido e a gente comemorou a nossa virada horas antes da chegada real de 2017 por aqui a gente resolveu comemorar a virada no horário de Nova York que está com 3 horas na frente daqui da Califórnia isso porque a gente queria muito passar a virada do lado do Luca e ele dorme super cedo normalmente ele dorme 7h15 e 7h30 a gente resolveu fazer o jantarzinho às 6h e deixar ele um pouquinho mais acordado até um pouquinho mais tarde ele adorou ficar acordado até mais tarde fez a maior festa até 9h da noite e foi maravilhoso virar esse ano com a energia contagiante dele ele percebeu que tinha alguma coisa diferente acontecendo que tinha uma festa rolando foi muito gostoso começar o ano com essa energia boa com essa alegria boa dele esse fim de ano foi muito especial e abençoado a gente só ficou morrendo de saudade do restante da minha família que está no Brasil mas infelizmente não dá pra gente ter tudo sempre em 2017 começou lindo e abençoado a gente foi pra praia a gente fez trilha e no meio daquela paz e calmaria da natureza eu comecei a refletir um pouquinho e eu lembrei que no final de 2015 eu não estava muito bem eu ainda estava vivendo os altos e baixos do puepério eu tive que ir pro Brasil e tomar decisões importantes eu tive que fechar alguns ciclos da minha vida eu tive que terminar o meu contrato de 12 anos com a Globo eu decidi cuidar do Uca e ser mãe em tempo integral eu decidi morar aqui nos Estados Unidos definitivamente eu precisei me reinventar completamente nesse ano que passou todas essas decisões me fazem muito feliz hoje mas naquele momento não foram decisões fáceis de tomar mas é legal a gente lembrar que a vida é assim mesmo que ela é feita de altos e baixos que a gente cresce e aprende mesmo nos momentos difíceis e que com o tempo tudo sempre se agira hoje eu tenho certeza de que eu estou no lugar certo onde eu deveria estar fazendo o que eu deveria fazer sim 2016 não foi um ano perfeito assim como nada perfeito nessa vida mas eu acredito que tudo depende muito da maneira com que a gente encara as coisas eu gosto de me concentrar nas coisas boas e agradecer sempre agradecer pelo simples fato de eu estar viva com saúde agradecer pelo maior milagre de todos que é teu Luca nas nossas vidas agradecer por todo o aprendizado pelos encontros pelas amizades que a gente fez nesse ano com tantas pessoas especiais que fizeram tanta diferença nas nossas vidas e agora é começar esse ano novinho em folha com pensamento positivo e contribuir da maneira que a gente puder pra fazer desse mundo um lugar melhor um lindo e iluminado 2017 cheio de amor paz e saúde pra todos vocês beijos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo